E aí Sobe? Eu ainda não, mas tamo aí na busca Deixando aí, vamo até o final Certo? Matidão aí chegando, certo? Tá moscando Agora cê tá entendendo Então mano, ele acabou de chegar Agora vai ter a final do Amador A gente tá fazendo agora O segundo dia, certo? Já tem episódio novo aí pra vocês Já disponibilizamos E hoje mais um dia de evento Aqui no reality sendo registrado Vem com a gente, vamo ver o que tá acontecendo agora Registrar o Amador que é a final Que vai acontecer agora às 17h Tamo aí pra registrar tudo E compartilhar com vocês, certo família? Vai! É legal que tem os produtos disponíveis também aqui, certo? Pode aproveitar Os outros produtos de Calônia também disponíveis pra geral Tô chegando Tô chegando Tô chegando Oi 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 Vitor Vitor É o que atuação Os funcionários aí que trabalham na loja aqui ó Disposto pra atendermos É a disposição de todo mundo que só encostar É só chegar É nóis Um abraço Lembrando que aqui também tem As poucas skateboards disponíveis Certo rapaziada? O expositor tá ali Se quiser garantir a sua Brancas Já foram várias já Se eu tô vendo aqui ó Tinha uns 5 pretas e 5 brancas Olha quantas tem aqui Só 5 pares Ou seja Já foi 4 pares de preta E 1 pares de branca A gente vai fazer um estoque aqui pra deixar completo E saiba que é que também tem Pontos de venda disponíveis nas nossas meias Pra você adquirir Certo? Eu tô obrigado Certo? Certo? Vitor né? Vitor mano Obrigado Chave rua Deixa eu chegar a rua certo E é a minha primeira primeira pra ver Pessoal Tá baixo Né o bosta Normalmente tem a lojinha aqui certo Corre da rua também Aqui exposto aqui no gradil Se é bacarinha Se é certo Tem produto Tem produto de sobra Sobrei Bebeza? Agora vamos entrar pra dentro lá e garantir as imagens do Amador Que é final Firmar E aí Pai o nome dele aqui também Tem de boja aqui ó Qual que é o nome dele mesmo pai? Miller E aí Miller Salve Miller Tamo junto O papai aqui certo? É nóis Chegamos de novo no segundo dia família Vamo que vamo Vamo que vamo Tá monstro Vocês são demais Final Amador Timbord Nois Começando hein família Aí Tiagão Tudo no seu nome Vamo Vamo Ajuda agora Pros minutos seguintes Estamos ao vivo Com o Brasil pro mundo Transmissão Nois Alves Ele é ali Da São Sebastião São Paulo Um beijo Um beijo mano Mano uma lenda do skate nacional aqui ó Negrete Certo Quer ver esse cara do skate Acho que já mano Eu vi vocês e seu filho mano Style mano mano Vai te tolvar caralho Tô 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 Titor Vai deixar preto e branco no local azul Cidade, no Uber Crooked Spankou a trave, deu pra gente assim o barulho Glantfly Glantfly Já começaram o comeback Glantfly 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 Concentrado HaGo Gantt Opa Glantfly 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 Acabou de começar, agora é final Maduro, rapaziada, o negócio tá de chapa quente, certo? Então não perca tempo, confere, se inscreve, que tem muito mais pra acontecer aí nessa semana, final de semana que vem, tamo chupão! Que que é isso, que que é isso, meu povo, olha isso, ó! Música E ficou nojo ali certinho Muito demais Muito acabado Muito novo, muito mais grave Muito mais grave Tá valendo 3 lá de corrido Todo o sentimento do parque E o prover E o prover E o prover E o prover Saiu do solo Pronto o drive do chão Tem o slide no galeto Sem perder tempo Doente o feito na transição Se o último lance Ele flip E encerrando ainda no tempo É Pocas vai entender certo rapaziada Pocas Quem tem o primeiro Em moral Depois da grande joga O que a gente tem que fazer Salva de palmas pro Gabri Vamos dar Já começamos com Brink Pichão verde Eclipse Toma Tenta o que chama o drive O que a gente tem que fazer Tem que fazer O que é oanto 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 E ainda É oanto do nível de skate hoje, tá entendendo como é que tá chegando a criançada? O próximo skate é o Caramelo, chama Cachorro, senta assim Cachorro! Valido, o flex pro board, o Caramelo tá na área, o flex ride, o layout do Nike, arrancou, estiloso, recebe nove de cinco e seisenta! É muito nice, esse tem estilo de história, olha o que eu falo lá, toma, muito carceiro, mano! Que isso, velho! Olha esse crente dele! 1, 2, 3, 2, 1, time! Saiu fora do tempo! Tá entendendo! É o que eu tenho a dizer a vocês, rapaziada! Eu quero ouvir! Galera! Quero ouvir Barão no Paranago, sabe? Vamos aplaudir em Paraná de Minas! E aí, ó, agradecer ao Yari, a todo o suporte do evento, tava aqui almoçando e trabalhando, certo? Pra fazer o melhor do skate pra vocês, rapaziada! E aí, ó, gratidão! Tamo junto! Novo tipo! Tão vem! Vamos aplaudir aí o dinheiro e o espaço familiar! Tô vendo! 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 Tô vendo, tô vendo! Tô vendo! Tô vendo, tô vendo bob Laro né! Gente! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! E aí, essa coisa remordar! Tô vendo! ambreki na área! 橋本ô. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 10. 12. 12. 13. 10. 12. Música Música Luz passando por uns Música Música 9 3 6 2 1 Música 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 E aí, Thiagão? Fletcher Gole e Cook Na sequência Gabriel Leandro na área Best-by Crooked Crash Obliglorando o clube best-by-feijal Switch-pens reflip Olha esse fake gold Oh! Que bom! Vamos lá mano, no ligueiro de pé, aquele muito cabreiro, finalizando a sua participação com, nossa mano, cento e quinta, suíte, trinquete, muito cabreiro, salão de palmas, Gabriel Leandro na área. Valendo, dos singles, 183, mostrando a base, 3, 6, 7, 8. Cleopin The Longline, come 것으로 legal, nossa mano, a sua cara, a 7, 11, sets up, um, ele é grande, Eixa-se, snap no wood, troquet, ground, Alison Ferraz, 99, 10, vai três, vai, Fala! Bola! Dole fronteal! Bem realizado! Volta! Bom gente! Passando toda a extensão da plataforma Back to back! Rapa pra rampa! Switch! 10! Antônio muito bom pra base! Quem gostou do Rora do Jorge, põe a mão pra cima, faz barulho, hein, mano? Norte, cruz, cestrade Norte, cruz, cestradíssimo Nossa, amiga Olha, olha Olha, rapaz, mano Tava aí, mano Bão Lá vem ele Chama Ação de coragem Boa, reflete do de Muito cabreiro, Paulinho O, passagem hum façando a ae galera oi galera A salva de palmas é pro Abner O que é isso papai? O garoto tá embaçado O que é isso papai? O garoto tá embaçado O que é isso papai? O garoto tá embaçado O que é isso papai? O garoto tá embaçado O garoto tá embaçado O garoto tá embaçado Baixa a letra Vamos letra O garoto tá embaçado O garoto tá embaçado O garoto tá embaçado O garoto tá embaçado O pai dele mano, ele só pegou emprestado, pai me empresta essa manobra e foi lá e voltou, salva de prêmio, ele cumpri na Veloz Uau Uau Em breve sai o resultado, certo rapaziada? Confere Fazendo aquela grana Fique o colocado Murilo, Murilo aí galera Tá de sponsor novo, faz parte do Tinha Dinas, simbone, boa Aê Quarto colocado Fez o penteadinho, deixou a franjinha do jeito, pavinho, chefe A elite, bonitão na foto do pódio Aê Deixa eu ver É isso aí, cinco pau, dois pau e um pau e meio R$ 1.500,00 É para o terceiro colocado, R$ 226,04,00 É para a somatória, Gabriel Vieira Boa Gabriel Boa Boa Estalizinha Lê 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 Pá Ai que pode negar o que eu vou Estou Pelo colocado Fitor Mendes Pelo colocado R$ 5,00 Para a casada dos grandes Do Rio de Janeiro Meu líder Primeiro lugar Matheus Mendes Segundo Fitor Mendes Terceira posição Gabriel Vieira É seu pódio balanhar Sobe no pódio aí, galera Matheusão, vim da vida Boa Estou aí, galera Semana que vem Tem mais Tem os dois Como que vem Galera, muita gente Ficar por Minas aí Fazendo aquele rolê Passa BH Vai pelas Redondezas Né, para lá E o Benquim agora Calma, calma Trama é a hero Trama é a hero Trama é a hero Trama é a hero Showzão vai começar a hora Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Mais uma edição, rapaziada Agora o reivindicado do Amador Está aí para vocês Gratidão estar aqui Vem ver o que isso acontecer Certo? Semana que vem tem mais Nos vemos nos 10 tips E até logo É nóis Parabéns, pai Ponte lá Olha o paizão aqui Parabéns para o paizão também Mano velho Está em vários aí Está em vários Foi lembrado Vai 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 Vem 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 Obrigado.